Sei lá, mano Palhaço, eu pago inteira É nóis, eu pago meia Eu também Fazer um pouco mais dançante Eu lembro que uma vez Você gostou em mim E eu nem reparei Que você disse não Os anéis no chão Você se levantou E eu não entendi Eu não entendi Eu faço tudo por ela Ela não gosta de nada Eu pago inteira pra ela Ela só quer meia entrada Eu faço tudo por ela Ela não gosta de nada Eu pago inteira pra ela Ela só quer meia entrada Quantas plantas você brota no jardim Uma praga que não quer saber de mim Tudo que eu peço é seu coração Todo dia eu digo sim e você não Mãe, eu sei que às vezes as coisas mudam pra melhor É o meu caso Eu entendo o fato de você só me provocar Mas de que adianta Eu já fiz tudo por ela Ela não gostou de nada Ela não gostou de nada Eu pago inteira pra ela Ela só quer meia entrada Eu já fiz tudo por ela Eu já fiz tudo por ela Ela não gostou de nada Eu pago inteira pra ela Ela só quer meia entrada Como as plantas você brota no jardim Uma praga que não quer saber de mim Tudo que eu peço é seu coração Todo dia eu digo sim e você não E se um dia eu puder do trampolim Assinar meu nome na fila do rim Fazer coisas que iriam te assustar Tudo isso pra chamar sua atenção Eu tentei, eu tentei, eu tentei E ainda tentou Eu faço tudo por ela Eu tentei, eu tentei E ainda tentou Eu nem repara que você disse, não Tudo que eu peço é seu coração Todo dia eu digo sim e você Feliz aniversário Daqueles caras Daqueles caras Valeu Vou tomar água que tá uso, peraí Toma um goró aí, mano Tá no rio Tá no rio Obrigado.